E aí Magda, o bichão tá no terreno aqui do vizinho por enquanto, a sapata, vamos ver, concretar hoje, os bichos, aí ó, concretado, as bichonas, as doze, as doze, as seis, concretada, nivelada. O bichão, a janela já tá colocada, os contramarcos soldados, calafetados com o PU, janela colocada, certinho, já colocada em cima das bases, a telha pra poder cobrir o banheiro, a lavanderia já tá aqui, seis metros, tem três telhas aí, janelona do meu quarto, vedado também, já tudo colocado, instalado. Aqui ó, vitrozão da cozinha também, já colocado, tudo de padrão alumínio, contramarco, vedado, pronto pra receber pintura, porta-balcão, 2,30m de largura, vão de 1,10m de passagem, cada lado, abre os dois lados, aqui ó, isso aí, que depois vai abrir aqui futuramente, pra dar acesso no banheiro, sapatinha, né, as seis sapatas, tudo pronta, as ferragens do... Aqui vai o banheiro, aqui é o banheiro, aqui vai a lavanderia, vai ser paralelo aqui, vai abrir uma porta no quarto, pra dar acesso pro banheiro, e aqui fora vai ser uma lavanderia. Já cavuquei o alicerce, que tem que ser sapata, porque o solo é meio instável, igual aqui também foi feito sapata, a ferragem já tá aqui, já, vou preparar a ferragem.